Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hoax2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como habilitar afiliados no seu produto pela plataforma da QWiFi. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da QWiFi, por isso já estou aqui no site qwifi.com.br e vamos acima no lado da direita em login e acessar com nosso e-mail e senha. Será então aberto o painel da QWiFi e o que iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção de produtos. Basta clicar. Será então aberto a página de produtos que você tem cadastrados aqui na QWiFi e você vai então no produto que você deseja configurar e vir no lado da direita e no ícone dos três pontinhos, clicar nele, vai abrir um menuzinho e você vai clicar no botão editar. Será então aberto a página de edição desse produto e o que nós vamos fazer, acima vai ter um menuzinho e mais pra direita vai ter um botão escrito afiliados. Aqui vai ter a opção habilitar programa de afiliados. Você pode marcar e quando você marca, agora quer dizer que pessoas podem se afiliar ao seu produto e podem vender o seu produto para ganhar comissão. Então eles vão ganhar uma comissão e você vai ficar com o resto do valor. Então, a habilitar o programa de afiliados, ele vai mostrar diversas outras configurações. A primeira é aprovar cada solicitação de afiliação manualmente. Caso você queira verificar cada pessoa que for se afiliar, para não se afiliar a qualquer pessoa que pode acabar gerando um problema para você, você pode marcar e aqui vai aparecer novas opções. E com isso, cada vez que alguém for solicitar a afiliação, você tem que manualmente aprovar. Tem a opção de solicitar a estratégia de venda e a pessoa, quando se afiliar, vai ter que falar o que ela vai fazer para vender. E também tem a opção de receber notificação via e-mail para cada solicitação. Então eu vou deixar a primeira desmarcada e a segunda marcada. Tem a opção de liberar acesso aos dados de contato dos compradores, ou seja, os afiliados vão ter os dados de quem comprou, eu vou deixar desmarcado. E a última opção, mostrar meu produto no marketplace público, vou deixar ativado. E abaixo vai ter a categoria que ele já vai puxar do produto original. Se você quiser, você consegue alterar aqui. Abaixo tem a opção de e-mail de suporte para afiliados. E aqui você vai colocar um e-mail que as pessoas, seus afiliados, possam entrar em contato para você, caso eles tenham algum problema, caso eles tenham feito uma venda e não tenham caído a comissão e tudo mais. É aqui que eles vão poder entrar em contato com você. Então você pode colocar o e-mail que desejar. Vou colocar como afiliado.arroba.host2b.com.br. Agora tem a opção descrição para afiliados. E aqui vai ser a descrição, onde quando alguém for escolher seu produto, ele vai ver a descrição. A descrição é um negócio bem importante, pois aqui você vai informar sobre o seu produto, vai informar sobre as regras de afiliação. Então tem pessoas, produtores, que preferem que anúncios não sejam vinculados no nome dela. Tem pessoas que preferem que você utilize apenas o material de divulgação dela. Então todas essas informações você vai colocar na descrição. Eu recomendo acessar o marketplace, ver a descrição das outras pessoas e ver como elas fazem. E você vai ter uma noção boa como fazer. E aqui você também pode colocar, por exemplo, um link de Google Drive com material do seu produto. Então imagens do produto, banners para as pessoas adicionarem aos sites. Então tem diversas coisas. Eu vou colocar apenas de exemplo. E aqui eu recomendo você fazer uma descrição muito boa para os seus afiliados. Abaixo tem a opção de comissão. E aqui você vai escolher a porcentagem da comissão do seu afiliado. Geralmente os afiliados não pegam produtos com menos de 50%. Isso não é uma regra. Aqui você pode colocar apenas 30%. A chance de pessoas quererem vender o seu produto é menor. Então se você botar uma comissão maior. Ou seja, para cada venda elas vão ganhar mais dinheiro. A chance de elas venderem é maior. E um jeito que você pode fazer é repassar esse valor da comissão no produto final. Então você pode talvez aumentar um pouquinho o preço do produto. E dar uma comissão maior para o seu afiliado. Mas também continuar ganhando um valor esperado. E abaixo ele mostra a tabela. O primeiro é o seu produto. Então aqui vai mostrar o produto selecionado. E ele vai mostrar sem afiliado. Ou seja, se você próprio vendeu. Vai vender aqui pelo preço de R$ 25. A taxa de R$ 4,74 da Qify. E você vai receber R$ 20,26. Agora se um afiliado vender para você. O preço e a taxa da Qify vai ser o mesmo. Porém um afiliado vai ganhar metade dos 20. Com 26 já que é 50% de comissão. E você vai ganhar outra metade. Então ele já fala quanto que o afiliado vai ganhar. E quanto você vai ganhar. Lembrando, quanto mais o afiliado for ganhar. Mais ele vai ter vontade de vender. E ele vai vender para você. Sem você fazer nenhum esforço. Abaixo tem a atribuição. Tem a opção de último clique e primeiro clique. Seria referente ao cache. Então vamos deixar aqui. Último clique no cache e nos cookies. Em seguida vai ter a duração dos cookies. Então você pode escolher eterno. Um dia, 30 dias. Isso é basicamente o quanto dura o cookie de uma pessoa. Então se ela acessou o link do afiliado. Quanto tempo ela pode comprar depois de acessar o link para valer a comissão. Então ela, por exemplo, pode ter acessado hoje o link do afiliado. Não comprar hoje e daqui 5 dias voltar na sua página e comprar. E como a duração dos cookies está para 30 dias. A pessoa vai comprar e o seu afiliado vai ganhar a comissão. Por ele que acessou a primeira vez. Agora, se passar os 30 dias a pessoa acessar no 32º dia. Já não vai ter mais cookie. Então ela vai comprar e a comissão vai para você total sem afiliado. Já que passou os 30 dias. Então eu recomendo, eu vou deixar. E são essas configurações para você fazer. Após fazer, você pode vir no lado da direita inferior. E clicar no botão salvar produto. E prontinho. Após você salvar. Agora apareceu o botão do link de convite de afiliado. Então se você já tem alguma equipe. Já tem alguém que quer ser afiliado do seu produto. Você pode enviar esse link para ela que vai mostrar aqui nessa aba. E ela vai conseguir se afiliar ao seu produto. Sem precisar procurar lá na biblioteca do marketplace aqui da Qify. E também caso você não deixe público. Somente com o link as pessoas vão conseguir se afiliar. E com isso agora você já conseguiu configurar para afiliados. Poderem vender o seu produto aqui na Qify. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.